Gente, temos hoje uma história cabulosa, um local aqui bem sombrio, bem cabuloso para vocês. Sandro Silva do Caio Sobrenatural chegando na sua casa com mais uma investigação horripilante, com uma história bem tenebrosa. Está aí também o Jefferson. Salve, pessoal. O Jefferson está aí junto comigo, está a Luzia na câmera. Salve, pessoal. Viemos hoje de dia fazer essa investigação para vocês. Investigação não, hoje a gente veio mostrar para vocês essa casa que está lá e é bem cabulosa. Vamos subindo e eu vou contando a história. O que você acha desse mato aí, meu amigo? Nossa, está bem alto. Galera, mato e uma casa no meio dessa imensidão, com uma história muito cabulosa. A história desta casa é muito pesada e muito forte. Já chega a dar medo, né? Olha a casinha aí. Então, gente, eu vou explicar a história para vocês. O que é a história desse local, gente? Essa é a casa, a famosa casa de uma bruxa, né? Que viveu aqui há muitos anos atrás e mesmo assim é assombrado até hoje, né? Quem me repassou essa história aí foi a Camila, né? Eu não posso revelar a cidade, mas ela sabe que eu estou falando para ela. Agradeço aí de coração a Camila, que repassou essa história para a gente dessa casa. E antigamente morava uma bruxa. Ela era uma pessoa solitária, uma pessoa que mexia com magia, né? Tinha algumas vizinhanças aqui perto que comentaram, né? Que eles souberam, né? Que ela fazia alguns rituais, algumas coisas macabras e o local é muito assombrado, né? Algumas pessoas que trabalharam aqui com madeira acabaram querendo posar nessa casa e dormir, né? Nessa casa, passar uma noite e não conseguiram porque dizem que escutavam gargalhadas em volta da casa, né? E vinha um vulto dentro desta casa. O que você acha que é isso, meu amigo? Ah, isso aí é entidade, né? Não tem nem o que comentar. Exatamente. Bruxaria, entidade maligna. É, não tem nem discussão. Então, mesmo ela falecendo, mesmo ela morrendo, o que aconteceu? A casa ainda é muito perturbada e muito assombrada. Então, nós estamos falando aqui de um fato real de uma casa de bruxa. E isso, tipo, arrepia a gente, cara. Arrepia pra caramba, né? E você tem um sentimento ruim, né? É, você tem aquele arrepio, né? Aquele negócio esquisito. Você vê essa casa, é... Nossa, é ruim. Então, se vocês pararem pra perceber, aqui, ó. Foi deixada uma árvore antiga, ó. Essa árvore é antiga, ó. Não foi mexida nessa árvore que tá ali, ó. Tá vendo? E é, cara, é só de olhar que você vê que é uma casa esquisita, cara. Sim, tá caramba. Tem uma energia muito ruim aqui. É só atando aqui pra você sentir. Então, a Camila repassou essa história sobre a bruxa, né? É uma mulher que faz rituais, que, né? Diz que ela tinha entregado a alma pro, né? Pro capiroto. E o que aconteceu? O local ficou muito, muito assombrado até hoje. Mesmo o falecimento dela, né? Eu acho que as entidades, ou até ela mesmo, tá assombrando esta casa. Então, gente, não perca essa história. Não perca essa investigação à noite, porque aqui a gente vai passar medo, cara. Porque, pelo que a Camila falou, e a vizinhança, é que aqui é muito, muito, mas muito assombrado. Diz que à noite aqui, começa a entardecer e ninguém consegue ficar aqui. Então, hoje sobrou pra nós. É, sobrou. Vamos mostrar de dia o local e à noite a gente vai fazer essa investigação, né? Mais um local aí com a história de uma casa de uma bruxa. É muitos locais que estão repassando pra gente, assim, de pessoas que eram más, que faziam bruxaria, né? Então, assim, a gente vem num local desse, mas vem com muito medo. Porque mexer com esse tipo de coisa é perigoso demais. Então, assim, vocês que estão em casa, às vezes conhecem algum local, não vá, não corra esse risco, né? A gente já tá acostumado, a gente tem uma preparação pra poder estar mexendo nesse tipo de coisa. Porque às vezes a gente não sabe nem quem tá enterrado aqui. É, não sabe nem, é um mistério o que aconteceu aqui. Vamos pra casa da bruxa, então, vamos conhecer um pouquinho dessa casa de dia, que já é, só de dia já é o ripilante. Olá, licença. Meu Deus do céu. Cara, dá medo, mano. Dá pra caramba. Nossa. Dá um arrepio. Dá um arrepio, mano. Eu nem sei se dá pra entrar aqui, se você tá podre ou não. Então, nem sei se eu ia perguntar. Vamos tentar, mano. Não, parece que tá firme, mano. Quer entrar você? Primeiro? Tá firme? Tá firme aqui, tá. Tá firme, né? Tá firme, né? Tá sossegado, né? Vai ter que ligar o LED, Lu. É que tá tudo escuro. Pode ir? Pior que tem umas coisas esquisitas aqui, ô, Sandro. Tem um... Calma lá. Calma lá. Vamos devagar. Só mostra aqui, ó. Mostra o ambiente, as janelas, né? Olha os detalhes disso, cara. É muito antigo, meu. Caramba do céu. Nossa, essa porta nem abre mais, cara. Olha. 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 Nossa, essa atinagem é ruim aqui. Nossa, essa atinagem é ruim aqui. Nossa, essa atinagem é pesada nesse local. Nossa, cara. Essa casa acho que é dois andares ainda, mano. Será? Será? Sim. Meu Deus, que medo aqui, cara. Você tá vendo que as portas são bem baixinhas, né? Sim. Era pra uma pessoa baixa mesmo nela. Não era muito alta, não. Olha a cadeira ali, ó. Cara, que caça pesada, mano. Que energia ruim, cara. Aqui tá bem podre, Suáli. É, aqui é o arredo também. Nossa, olha de antigo. Essa cristaleira ali, mano. Tá vendo? Meu Deus do céu. Muito antigo, né? Ali tá podre, Suáli, acho que. Será que não tem uma escada que sobe lá em cima? Tem uma escada ali, mas não é pra subir pra cima, né? Será que aquela escada é nova, não tá? Não, ali é um... Parece que tá podre, cara. Não, aquela ali é um sótão mesmo. É um sótão, aquilo ali? Sobe lá pra cima. Ah, é, ali é a entrada ali em cima. Nossa. Ah, então acho que é ali que é o segundo andar. Mano, não sei se não tá podre o Suáli lá, né? É, acho que não é melhor arriscar subir lá em cima, não sei. Você que é mais leve, vai lá. Pra cima? Não, tente ir até a escada. Só pra gente vai pisando devagar. Filma lá. Cuidado aí, o som pode tá podre essa tábua aí. Vai devagar. Até aqui tá sossegado. Na verdade, você ergue pra cima isso aí. Sim. Deixa eu ir aí, se tá firme ou... Tá firme? Eu acho que pra esses lados tá. Nadia já não saiu do outro lado. Aqui você levanta pra cima. Você nunca viu casa antiga, eu acho. Não, eu tô muito acostumado. É, aqui levanta... Eu só acho que tá podre aqui, ó. Tô com medo de pisar aí. Você tem que tipo, levantar isso aqui, ó. Entendeu? Você consegue? Posso tentar. Tenta você, que você é mais leve pra pisar aqui. Segura a escada. Eu segura a escada, vai. Tá cheio. Consegue levantar pra cima? Eu acho que tem alguma coisa pregada. Eu não sei. Eu acho que é só fazer um pouco mais de força. A escada tá firme. Olha aqui, ó. Olha os detalhes aqui, ó. Presta aqui pra mim. Tem umas correntinhas aqui, ó. Antiga, ó, cara. Meu caramba. Mas esse só tá pequeno, não vai dar pra mim subir. Tira essa tábua pro lado aqui, ó. Suba um lado legal da escada. Aí. É, a réda é a outra agora. Só pra você botar a cabeça pra eu ter duas canas pra você colocar lá. Tem que erguer ela. Não, ergue com as duas mãos. Isso. Ó, vai caindo na tua cabeça. Cara. Aí. Agora suba lá e dá uma letra. Quase caindo na tua cabeça, mano. Um pouco. Olha que aqui é pequeno. Essa escada aqui, eu não tô botando meu café, não. Não, essa escada não quebra, mano. Tá louco. Pode ir sossegado. Você não tem equilíbrio pra subir? Mais ou menos. Eu tô percebendo esse detalhe. Não, não tem. Não, tem dificuldade? Então deixa que eu sobe. Ah, velho, que eu não consigo. Deixa eu ver lá. É, a escada tá firme. Você tá aguentando comigo aqui? O que vai estar? Vai? Vai, tá solado. Eu vou filmar daqui, então. É, bota daí. Primeiro degrau. É, eu não tô vendo o que que tá filmando aqui. Tô mostrando pra vocês aí, gente. É, acho que é só um só, então, é isso. Dá pra lua aí. Segura aí, lua. Vou fechar aqui. Não, na verdade, vou manter fechado aqui. Pronto. 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 É que aqui tá bem podre mesmo. Ó, lixo, tá caindo a casa aqui, ó. Presta a câmera, Lu. Olha aqui, ó. Que bicho que é esse, mano? Nossa, que foi isso, que bicho. Que bicho estranho. Cê é doido? Duas vezes. Escutaram isso? Nossa, olha o detalhe dessas portas. Mano, agora me arrepiou, mano. Olha, eu moro, eu sou sincero, eu moro na roça, mas eu nunca escutei um barulho parecido com isso. É, lá do lado, pelo menos eu tenho algum bicho pra se parar, mano. Que eu conheço. Estranho, né? Estranho pra caramba. O que que foi isso? Meu Deus, e foi alto, né? Foi. Caralho. Gente, começou a acontecer umas coisas esquisitas aqui, hein? Mano, vocês escutaram, né, cara? Veio aqui do mato, cara? Veio, veio bem daquele mato lá mesmo, né? Mato bem fechado. Imagina a noite, como que vai ser, né? Meu Deus do céu, a noite aqui. Vai ser penetrante a noite. É, cara, eu acho que a gente vai passar muito medo aqui, hein, mano? Vai pra caramba. É. Sim. Galera, mais uma lenda pra vocês, mais uma... Lenda não, isso aqui é uma história verídica, né? Mais uma história pra vocês aqui, a casa da bruxa, onde a gente vai fazer uma investigação à noite, e espero que a gente consiga obter, ver manifestações e tudo mais aqui, né? A Camila, que repassou pra gente, falou que tem muita coisa que acontece aqui que é cabulosa. As pessoas tentaram pousar algumas noites aqui e não conseguiram. Fiz que mexia as coisas, batia, fazia gargalhada fora, sabe? Viu um vulto, né? Tudo que é manifestação maligna, né? Então, acho que aqui vai ser uma história... Vai ser uma investigação... Olha, escutou o mato. Estalou a casa, mano. Aqui vai ser uma investigação pesada, hein, cara? Cuidado, não se mexa e tem uma aranha em você. Nossa, cara, tinha uma aranha na tua roupa. É, gente, além do perigo ainda de ter... A gente tem que se cuidar aqui com cobra, né? Esse tipo de mato aqui, ó, é propício a ter serpente, né? Tem, né? Então, tem aranha, tem de tudo, cara. Além desse risco que a gente corre, né? Olha aqui embaixo, vamos lá. Olha a casa foi feita em cima. Tem um toco de árvore lá embaixo? Aham. Muito antigo aquilo. Bem antigo. Nossa, olha o tamanho daquele toco. Verdade, foi feita só com toco, nem... É, não tinha nem... Não, foi cortado uma árvore lá embaixo, ó. Tá vendo aquilo lá? Você conseguiu enxergar ou não? Ah, sim, foi cortado um pé de pinos. Não. Uma árvore antiga. Uma árvore antiga, né? Consegue ver lá? Olha a verde, ó. É bem grande, né? Enorme, cara. Lá tem mais uma do lado, né? Ou é a mesma? Nossa, gigante. Gente, não percam essa investigação. Então a gente vai voltar aqui. A gente vai voltar a gravar pra vocês esse local. E espero que vocês gostem bastante. E vamos fazer o possível pra gente permanecer no local. Cabulosa a história. Casa da Bruxa, não percam. Se vemos no próximo vídeo. Se encontramos aí. Valeu, um abraço. Fomos embora. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.